Olá, bem-vindo ao meu vídeo sobre como fazer uma maquiagem fácil e rápida para iniciantes. Antes de começarmos, certifique-se de que você tem os seguintes itens à mão. Base, pó compacto, rímel, batom ou gloss e um pincel de base ou esponja de maquiagem. Comece aplicando a base com um pincel de base ou esponja de maquiagem. Isso ajudará a uniformizar a sua pele e a esconder quaisquer imperfeições. Em seguida, aplique o pó compacto com uma escova de pó para fixar a base e remover qualquer excesso de oleosidade. Para os olhos, aplique um pouco de rímel nas pestanas superiores. Isso fará com que elas pareçam mais escuras e volumosas. Por fim, aplique um batom ou gloss nos lábios. Isso ajudará a dar um toque final à sua maquiagem. E é isso! Com esse espaço simples, você pode criar uma maquiagem fácil e rápida em poucos minutos. Lembre-se de que a prática leva à perfeição, então não tenha medo de experimentar e encontrar o que funciona melhor para você. O importante é se divertir e se sentir confiante com o seu visual. E aí E aí E aí E aí E aí E aí